Porra velho, passou umas pá de nave aqui entre nós Não deu tempo de ligar a câmera Certeza que os caras vão subir o Cristo aqui Olha os caras do outro lado ali Não deu tempo de ligar a câmera 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 Caraca, como é que o sol atrapalha aqui, velho Dando uns fechos de luz meio entre as árvores Não deu tempo de ligar a câmera Não deu tempo de ligar a câmera Não deu tempo de ligar a câmera